No vídeo anterior, nós explicamos como criar layers e splits básicos dentro do FA06 e do FA08. Nesse vídeo, nós vamos mostrar como fazer algo um pouco mais avançado. E o que eu quero dizer? No lugar de utilizar apenas duas partes MIDI, nós vamos utilizar mais ainda do que isso. E nós teremos também diversos pontos de split e diversas mudanças de oitavas no teclado. Então, vamos preparar o nosso FA06 ou 08 para fazer isso. Normalmente, para fazer um dual ou um split básico, eu vou utilizar esse botão aqui para dual ou esse outro botão aqui para split. Agora, para me aprofundar um pouco mais e conseguir construir layer ou split com mais de dois sons, eu primeiro pressiono esses dois botões simultaneamente. E agora, como você pode perceber, eu tenho uma visão geral de todas as minhas partes MIDI, as 16 partes MIDI deste Studio 7. Então, neste exemplo, eu acho que a gente pode experimentar criar um layer constituído por um piano elétrico, vozes e cordas. E eu vou posicioná-los na parte superior do teclado. E na parte inferior do teclado, vamos colocar algum tipo de baixo. E então, nós teremos um split, onde na parte superior são três sons em layer, e na parte inferior, nós teremos o baixo. Então, vamos criar isso agora. A primeira coisa a fazer é começar a selecionar os sons. E a maneira mais fácil de fazer isso é navegar pelos diferentes sons que eu tenho à minha disposição. Nós estamos na parte de número 1. Eu vou pressionar o botão Enter. E a primeira coisa que eu vou procurar é um piano elétrico. Então, eu seleciono a seção de pianos elétricos e acústicos. E aqui estão eles. E agora vamos experimentar alguns. Descer aqui um pouquinho e experimentar. Experimentar esse tea time. Bom, então eu vou escolher esse preset, o 0019 tea time. E esse será o meu piano elétrico nesse exemplo. Pressiono o botão Enter. E eu sigo adiante com o cursor para baixo, parte 2. E agora eu vou escolher algum tipo de voz. Ou um coral. Então, eu pressiono Enter. Então, se observarmos aqui embaixo da tela, entre os botões existe a categoria número 7, que são os corais. Então, vamos passar por eles e ver o que encontramos. E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu vou ficar com esse timbre mesmo. É um som PCM e ele está no 0577, Saint Choir. Então eu escolho esse e agora eu desço até a parte de número 3 para escolher as cordas. Então eu pressiono o Enter, vou até a minha categoria de cordas e eu vou procurar entre os meus conjuntos de corda algum que me agrade. Deixa eu experimentar essa Slow String. Gostei dessa, então nós vamos usar esse preset Supernatural. O 0092 Slow Strings. Não existe uma forma correta ou incorreta de se escolher timbres. Você escolhe o que te agradar e você pode mudar isso depois. Bom, e agora eu vou descer mais um pouco e escolher o nosso baixo. Parte MIDI número 4. Pressiono o Enter. E os meus baixos estão na categoria de número 3. E eu quero utilizar um baixo elétrico. Então com o cursor eu vou até a aba de baixos elétricos. E vamos ver como é que soam esses baixos com o phaser aqui. Agora o número 2. Bom, vamos utilizar o número 2. Então eu pressiono o Enter. Bom, então agora eu já selecionei todos os timbres. O meu piano elétrico, o coral, as cordas e também o meu baixo com phaser. Agora nós vamos salvar esse Studio 7. Nós estamos fazendo isso em pequenos passos. Nós primeiro escolhemos os sons. Vocês podem mudar isso depois. Mas enfim, a boa ideia agora é primeiro salvar. Assim a gente pode continuar a construção. Pressiono o botão Write. Ele automaticamente entra em Studio 7. Eu pressiono Select. Eu vou renomeá-lo. E eu vou chamá-lo de Add IP Layer. Bom, agora eu tenho o meu som nomeado aqui. Meu Studio 7. Então eu pressiono OK. E agora eu pressiono o botão Enter. E encontro uma posição para salvá-lo. Eu vou salvar no número 5. Agora Select. E pressiono Write. E eu tenho certeza porque não tem nada lá. E pressiono OK. E eu tenho certeza porque não tem nada lá.